Música O Guanandi é uma espécie não pioneira que foi aprovado em 1835 como a primeira madeira de lei e esta pode ser utilizada na construção civil, na marcenaria e em carpintaria em geral. Além do uso da madeira, podemos citar a importância do fruto desta espécie, que é consumida pela fauna em geral e, consequentemente, acaba sendo útil para o reflorestamento de áreas degradadas e destinada à preservação. Outra utilidade interessante é a resina, produzida para uso medicinal veterinário, e o óleo, produzido a partir do fruto. Música